Governador, boa noite. Boa noite a todos da bancada aqui também. Falando um pouco sobre legado e entrando bem na área da habitação, a questão da habitação em áreas de risco e abaixada tem um problema sério sobre isso, né? São mais de 500 mil pessoas vivendo em área de risco com crescimento superior a 6% ao ano. Isso conversa com questões de saúde pública, de urbanismo e agora muito fortemente com a questão de mudanças climáticas. Esse não é um problema só da Baixada, mas aqui da região metropolitana também. Tendo o senhor passado agora pelo comando do maior Estado, tendo a experiência do Executivo, por onde passam as soluções urgentes e emergentes e soluções definitivas, se é que elas existem? Armina, a solução definitiva é crescimento econômico, é emprego e é renda para a população de baixa renda poder ter capacidade de compra, poder de compra de um imóvel, né? Então a solução definitiva é quando o país crescer, quando o país distribuir renda, dar oportunidade e dar emprego para as pessoas acessarem o mercado com os subsídios possíveis e comprar a sua unidade habitacional. Infelizmente, nos últimos anos o Brasil andou para trás nisso. Nós tivemos, nesses últimos três anos e meio, praticamente, o fim do faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, que é o Casa Verde Amarela, agora o nome volta para Minha Casa Minha Vida. Não existiu nenhuma contratação nova em São Paulo e quase em nenhum lugar do Brasil dessa faixa mais pobre e o governo de São Paulo manteve sozinho a sua política de habitação, investindo 1% do que arrecada em habitação. E o desafio da habitação é muito grande porque nós temos 22 milhões de pessoas aqui na região metropolitana de São Paulo, mais alguns milhões nas outras regiões metropolitanas. Se a gente somar, praticamente 80% da população está vivendo aqui na macro-metrópole, incluindo a Baixada Santista. É onde mais se precisa construir casa e é onde menos se consegue, por preço de terreno, por restrições ambientais e uma série de outros desafios. Nós temos alguns programas lá na Baixada que foram exitosos. Fizemos um investimento grande agora para tentar diminuir, por exemplo, o número de palafitas, o número de áreas invadidas. Esse investimento está acontecendo, são mais de 600 milhões de reais que a gente fez num acordo com uma concessionária de rodovia para investir na Baixada. Mas isso é uma gota no oceano, porque a gente sabe da demanda cada vez maior por habitação. E habitação, na minha opinião, Amideu, que já fui secretário de Habitação do Estado, é a melhor política social. Se você quer mudar a vida de uma família, dê uma casa. Porque a partir daí, ela passa a ter um desejo maior de entrar no mercado produtivo, ela passa a ter um desejo maior de consumir, ela passa a ter um desejo maior de buscar uma renda. Infelizmente, nós temos um déficit habitacional que não diminuiu nesses últimos anos, porque nós tivemos um desinvestimento do fundo de garantia nessa faixa mais pobre.